A Aldione sempre é um visionário no esporte. Qual a avaliação que você faz dos times da Paraíba? Incluindo o Sousa, é óbvio, mas tem Nacional agora, o Sertão está mais forte. Nacional de Pato, Sousa em Sousa, Atlético de Cajazeiras. O próprio Guarabiga agora, que é um time que está voltando também, do Brejo. Tem os times de Campina, os times de João Pessoa. Qual a avaliação que você faz do Campeonato Paraíba de 2018 dos times? No dia que deixarem o campeonato ser resolvido só em campo, o futebol da Paraíba vai crescer, e só vai crescer somente nesse dia. Se continuar com a superproteção, de que o time grande não pode ficar fora da Copa do Nordeste, de que o time grande não pode ficar fora, enquanto estiver com isso, não vamos sair do canto, porque o campeonato termina um campeonato maquiado, aí vão para um campeonato brasileiro, é vergonhoso. Você tem acompanhado aí. Os times, você tem uma ideia, você tem uma ideia. Hoje é o Botafogo, vamos dizer que fosse outro. Sabe quanto é que o Botafogo tem no gol de placa? 32%. 32% do valor do gol de placa. Você pega lá, porque ele recebe como campeão, estadual, recebe participando da Copa do Brasil. Uma coisa que tem 9% para os dois clubes dar para a Copa do Nordeste, que eu sou contra. A Copa do Nordeste é uma competição patrocinada pela Esporte Interativo, pela Globo Esporte Interativo. E a SBT esse ano tem um investimento muito milionário, então esses 9% poderiam ter sido distribuídos para os outros clubes, e seriam uma distribuição muito mais justa. Então o Botafogo tem 32%. O 13% vai levar 20% do valor do gol de placa. E 44% é distribuído para 8, dividido por 8. Então é uma diferença estratosférica já de investimento. Aí você vê só a primeira parcela, eu estava lendo no jornal, o Botafogo recebeu 1.300.000. O Sousa tem atleta nacional de passe, o resto de nós vamos ter essa receita durante o ano? Não vamos, de jeito nenhum, nem pensar. E a gente, o nosso torcedor quer que a gente seja igual a ele, o melhor do que eles mesmo, eles com um investimento anual de 5 milhões de reais, que eles têm prevenção aí, 4 milhões, se for botar arrecadação, está cheio com tudo, dá por aí, 5 milhões. A gente arrecada, vai ser 220 esse ano, o gol de placa. Aí tem as outras ajudas, ela vai, como que você consiga 500 mil, para você disputar um campeonato com um clube que tem 4 milhões, 5 milhões de receitas. É difícil. Então, quando o ex-diz é que ele passa também, a tabela, que esse ano nem tanto, porque o grupo está ajudando, mas quando começa já esse tipo de coisa, reversão de mando de campo, eu queria que fosse o contrário, para ver se o campeonato deve ser para Guarabira. Então, começa esse negocinho, essas coisas, aí o que acontece? O futebol, o campeonato começa a não ter a seriedade que deve ter. O trio de arbitragem, ela tem que ser fundamental no campeonato, deixa o time jogar, deixa quem já tem o dinheiro para formar time bom, quem tem competência, se estabelece, companheiro. Não precisa estar com ajuda de fora, com coisa. Se você pega as fitas do ano passado, o Souza ficou fora da competição, tiraram o Souza. Nós perdemos 9 pontos, assim, que os caras chegaram e tiraram. Não foi erro, assim, de dúvida, não. Aqui, contra o Osporto, foi uma vergonha. Acabando, olhou dois gols do Souza aqui, de cabeça, de escanteio, nunca vi falar na minha vida. Perdi 3 pontos. Contra o Paraíba, o cara chutou a bola, bateu na rede e voltou, e não deu. Perdi mais 3, aí só vai 6. Teve outro jogo aqui também, e teve mais, teve diversos. Até o jogo com o Serrano lá em Campina. Então, deixa o time jogar dentro de campo. O futebol da Paraíba só cresce, porque nós tínhamos uma coisa, Petro, que ninguém tem no Nordeste. É um campeonato mais competitivo do Nordeste. Se você for para Recife ali, você vai ter Nacional, ah, é, Nauta, Esporte Santa Cruz, Nauta, Esporte Santa Cruz, Nauta, Esporte Santa Cruz. Salgueira, que lá, ganhou um vice-campeonato, mas nunca foi campeão. Quando era para ser, tomaram aqui do Esporte, né? Contra o Esporte. Aí você vai para ali, para Natal, é, ABC e América, ABC e América, ABC e América. Você vai para Fortaleza, Ceará e Fortaleza, Ceará e Fortaleza. A Paraíba, aqui de Cajazeira, aí o pessoal, todo mundo já foi campeão. Quer dizer, você tem um campeonato terço, que é um filé para você vender, comercialmente. É um filé para você explorar. Um campeonato duro, competitivo. Aí os caras vêm e destroem o campeonato, uma coisa que tem condição de fazer. Então, eu só queria pedir isso. Já estou cansado de pedir. Eu sou perseguido até por isso. Você diz nas reuniões? Digo. Lá é que eu digo. Eu disse, essa questão eu falei no grupo. Estou aqui, eu vou mostrar a você depois dessa entrevista. No grupo da federação e no grupo do Dr. Roberto. Essa questão da reversão do mando de campo, eu questionei com eles ontem. E o presidente, imediatamente, depois do longo debate, colocou que o jogo, que iria ter o jogo de volta, não era em Campina. Mas é onde é que vai ser. Não descreveu a Bíblia. Se ele for em João Pessoa, filé, eu também não quero ir. Também quero jogar com o Guarabira aqui em Sousa e quero jogar em João Pessoa com ele também. Quero ver jogar lá. Se eu vou ter que jogar lá, ele vai ter que ir. Por que não vai? O que impede? Se o campo está liberado por... Não, por Sousa pode jogar. Não, não pode. Guarabira, Botafogo. É um grande clássico. Qual classe? Que não pode jogar. O Campinense. Não, o Campinense também não pode jogar lá. O time migrante não vai poder jogar lá. Por que não pode, rapaz? Olha, vai para o Campeonato Paulista, eu não sei se a Cintavista vai sair na íntegra, né? Ou você vai adiantar. Vai completar. Você vai para São Paulo. Você vê o São Paulo campeão do mundo. Vai jogar lá em Sorocaba com São Bento, ou não vai? Vai jogar lá em Águas de Lindóia, não sei com quem, no Campeonato Paulista. O Flamengo vai jogar com Madureira lá na Rua Bariri. Um campinho desse tamanhinho que eu conheço. Quando o São Cristóvão jogava lá em São Cristóvão, fica um chiqueto de porco. Aí por que é que na Paraíba, na Paraíba, o time não é um time grande, não pode jogar. Time grande de quê, homi? Nós somos Série C, homi. Qual a grandeza que nós temos aqui, homi? C e D, né? C e D. Tudo igual. O Souza foi quem mais faturou no ranking da CBF esse ano. Aumentou 189 pontos. O Botafogo foi menos um, mas subiu no ranking, porque os outros foram piores do que ele. Os outros times perderam, caíram assustadoramente no ranking da CBF, em termos de pontuação. Então, quer dizer, você, voltando à origem da pergunta, nós vamos ter um campo grande, a Paraíba tem condição de ter o melhor campeonato do Nordeste, o melhor, todos eles. Salvador, Bahia e Vitória, só tem eles dois. Só tem eles dois. Quem é que tem mais? Quer dizer, a Paraíba tem condição de ter um grande campeonato. Eu, no lugar da maré, eu chamava a Beitaia, vem cá, senta aqui. Meu amigo, eu não quero ver falar mais em... Errar, errar, o cara erra na Copa do Mundo. Agora, o jeito que os caras fazem, o cara olha para a tua cara e vai tomar seu jogo e toma mesmo e fica por isso mesmo. E no outro dia, o que dói mais no dirigente, por exemplo, quem me prejudicou aqui foi o senhor Roberto Lima. Quando eu fui para a pasta de uma decisão, estava ele apitando, o cara não tem mais condição de apitar um jogo. Todo jogo lá, foi confusão, ele apitando também. Quer dizer, os caras vêm aqui, chegam lá, sou os atletas, com a Nacional, chegam lá, os caras não têm direito de ganhar, os caras pintam certo. Quando é no outro domingo, tem um clássico, ele é quem apita. mesmo passando na televisão os erros dele, mas ele é quem vai apitar. E quando tiver isso, como é que cresce o futebol da Paraíba? Se o cara vai apitar um time, dizendo, eu vou apitar meu time aqui, não tem perigo de eu não estar no quadrangular. Não tem perigo. Porque se eu não tiver, eu uso outro bota. É isso que tem acontecido ao longo desses anos. Eu tenho 20 e tantos anos dentro do futebol da Paraíba e reclamando isso. E eu não vejo melhora. E a gente incentiva. Como eu digo, eu repito, eu gosto muito do estilo de Amadeu, de tudo. Ele acha ruim, porque eu reclamo as coisas. Ele diz a mim. Rapaz, você me lasca, me abraça. Não, de jeito nenhum. Não estou nada contra você, Amadeu. Eu gosto demais de você. Demais. Acho você um cara bacana. Dialoga com todo mundo. Agora tem que botar moral, meu irmão. Pode, tem que ter um campeonato justo, limpo, deixa os caras jogar, pô. Decida no campo. Porque quem ganha é o futebol da Paraíba. Se o cara ganha um campeonato da Paraíba no pau, suado, sem ajuda de extracampo, ele vai chegar forte em qualquer competição nacional. Mas, existe uma proteção, quando eu falo isso, aí vem a grande imprensa também, que encobre, encobre, que esconde, que não mostra as imagens. Eu perdi uma classificação do Botafogo, que o meu jogador foi expulso com 10 minutos, que até hoje eu peço a imagem e ninguém mostra. Porque não houve nada. E depois, eu recebi um vídeo, o cara dizendo, porque ele tinha feito aquilo. Tirou o meu jogador com 10 minutos de jogo. O meu zagueiro não fez absolutamente nada. E eu pedi, exigi, postei mais, para eu me convencer que o meu jogador fez a falta. Tendado a contovelada, um murro, não sei o quê. Nunca mostraram, até hoje. Quando eu me lembro de um pênalti que o juiz apitou ali para o Atlético, que foi pênalti mesmo, o cara empurrou o jogador do Atlético contra o Botafogo, que o rapaz, até hoje não se aplumou mais o menino, o juiz, boçado. Então, essas coisas ficaram repetindo a semana toda. Toda semana era passando o lance. O lance pênalti, claro. E se for a favor da gente, os caras nem mostram a imagem no outro dia, meu irmão. Nem mostram, e dizem assim, a edição é assim. Eu trabalhei em imprensa, os caras fazem assim, tiram só a conclusão, quer dizer, a minha ele tira a conclusão. Quando é contra, o time dele não, você teve esse lance, tira a conclusão. Quando tiver desse jeito, aí é difícil o futebol andar. Mas isso, os teimosos, como eu, ainda estou aqui, ainda tenho essa força, essa vontade de fazer. Vamos aí, vamos à luta aí, vamos ver o que é que dá.